Esta edição é uma retomada das atividades presenciais da Semana Literária. Na unidade de Pato Branco, três estações foram organizadas para receber crianças, jovens e adultos, estudantes e professores dos ensinos fundamental e médio. A primeira parada é na Feira de Livros. Aqui eles conhecem novos títulos e podem adquirir os exemplares. Outra estação é esta, onde obras da artista Selma Viachinievski estão expostas. Pinturas em tela com o tema Identidade Feminina. Para a criançada, tem contação de histórias todos os dias. Nesta quarta-feira, com a apresentação da Cia de la Curva, de Chapecó, Santa Catarina. O objetivo do Sesc é despertar o prazer pela leitura. Mas a gente também fomenta a produção da escrita local, da escrita paranaense, fomenta o mercado livreiro. E é essa a ideia, é fazer de uma forma em que todos os grupos, em sinergia, consigam estar nesse evento, marcando presença e contribuir para os nossos clientes, participantes, os alunos da rede pública, os alunos também, os acadêmicos que vêm de universidades. Então, a gente tenta fazer um evento bem completo para que a gente proporcione uma experiência bem bacana e uma imersão na literatura. As atividades da Semana Literária são realizadas em 26 unidades do Sesc do Estado do Paraná. Aqui em Pato Branco, essas atividades, que são gratuitas e abertas a toda a comunidade, encerram nesta quinta-feira. O tema escolhido para a edição deste ano foi Territórios Imaginários, Vozes em Trânsito. A professora Cláudia Pagnoncelli participou com os alunos e aprovou as atividades propostas pelo Sesc. Eles vivenciam o livro na vida real, né? As histórias sendo contadas em tempo real, então, sendo vivenciadas por eles, então, realmente é muito importante. Para as crianças, uma oportunidade de aprender e se divertir. É legal! É bom aprender! E como é que está sendo você vir aqui no Sesc hoje? Está sendo bem legal, eu gostei bastante. Eu estava muito animada, eu não sabia o que dizer. Vai ser muito legal, parece. O Sesc Pato Branco estima que mais de duas mil pessoas passaram pela unidade durante a Semana Literária.